Só eu posso compreender a dor que meu peito sente É mal que não tem remédio, que nunca abandona a gente E quem me vê desolado, vivendo tão descontente Não sabe que meu passado foi triste, infelizmente A lembrança é um castigo que não sai da minha mente Por isso vivo magoado, longe da lida de gado, como era antigamente Quando chega o mês de julho, no campo dois praiadinho Sereno cai sobre a mata na encosta do caminho A Siriema se esconde, Juriti não sai do ninho Não se ouve boi berrando, nem cantar de passarinho O sol se esconde mais cedo, nas colinas de Bardinho Parece que a natureza, entende a minha tristeza Me vendo chorar sozinho Ensilho o meu cavalo pra fazer minha jornada Parece que ele sabe da nossa triste empreitada Cada légua que viajo na solidão da estrada Ali eu vou revivendo a minha vida passada Sinto no vento da brisa o cheiro de uma boiada Na poeira levantando, vejo a tropa despontando Na curva da encruzilhada Ao chegar no descampado, é maior a comoção Meu rosto fica molhado do pranto que cai no chão No silêncio me ajoelho e faço a minha oração Frente a cruz do ferreirinha, amigo de estimação Sinto um golpe dolorido dentro do meu coração Recordando das pousadas Junto com as peonadas Pelos confins do sertão Sofri um tranco doído Meu mundo entristeceu Nunca mais lidei com gato Não sou mais quem era eu Até hoje guardo a cela Que um dia lhe pertenceu E o velho facão Três listas, presentes que ele me deu Ao perder meu grande amigo Minha fibra esmoreceu Com a morte do ferreirinha Cê foi a garra que eu tinha Minha alegria morreu Música Música Legenda Adriana Zanotto